O que você acha que tem aqui dentro? Comente aí. Vamos ver. O que você acha que tem aqui dentro? Presentinho da Vilma, da minha esposa. Ó, plastiquinho bolha já tá do lado também. O que será que tem aqui dentro? Vamos abrir? Um ovo de Páscoa, Laurides comentou. Uma necessaire, a Ilma, a Lima, né? O que você acha que tem aqui dentro? Presentinho que eu ganhei. Vamos ver? Vamos abrir aqui. Ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir pra vocês. Ó, o que será que tem aqui dentro? O que vocês acham que tem aqui? Ó, vamos ver? Bom dia, bom dia, seja bem-vinda. Olha só, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Olha só, ganhei um pacotinho, um presente. E eu vou abrir esse presente na live de hoje. O presente que eu ganhei da minha esposa, Vilma. Chegou uma encomenda aqui pra mim. Toda misteriosa. E a gente vai abrir junto o presente. Quem quer saber qual foi o presente que eu ganhei, eu também tô curioso pra saber. E nós vamos abrir juntos o presente, né? É um presentinho, um pacotinho aqui e tal. Ela tá cheia de mistério e não comentou comigo que presente que é esse. Mas enfim, ganhei esse presente e vamos abrir daqui a pouco. Mas antes disso, seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo. Eu sou o professor Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. E aqui eu ensino você, mostro pra você caminhos para você aliviar as dores físicas, aliviar as dores emocionais e faturar dois mil reais. Fazendo massagem, fazendo reflexologia podal. Então vem pra cá, venha participar. Seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo. E depois da gente abrir o presentinho, também eu vou abrir para perguntas e respostas. Vamos abrir? Vamos abrir? O que você acha que tem aqui dentro? Alguém pode ter uma sugestão presente da minha esposa Vilma? Comprou lá, né? Pacote aqui, parece que veio do outro lado do mundo, né? Veio da Shopping, né? Comprou tal. Enfim, tá aqui. O que será que tem aqui dentro? Alguém tem uma sugestão? O que será que tem aqui dentro? Vamos abrir? Vamos lá? A tesoura aqui, vamos abrir? Vamos lá, vamos ver? Deve ser um pé. Quem, o que você acha que tem aqui dentro? Vamos ver, o que vocês acham que tem aqui dentro? Qual foi o presente que eu ganhei da Vilma, da minha esposa? O que você acha? O que será que tem aqui dentro? Vamos abrir? Vamos abrir, vamos abrir. O que será que tem? Cheio de mistério. Vamos ver. Abrindo aqui. O que será que tem aqui dentro? A Rosemary deve ser um pé. Será que é um pé? Vamos ver. Ó, pacote plástico já tá do lado aqui. Tá aqui dentro. Que chocolate. Alô, Silene. O que será que tem aqui dentro? Um presente que eu ganhei da minha esposa. Você pode adivinhar? Vamos ver quem que vai acertar. Quem que vai acertar? Eu não sei. O que será que tem aqui? Será que é chocolate? Não sei. Pode ser. Será que... O que o pessoal já comentou? É um pé? Será que é um pé? Não sei. Será que é um pé? Vamos ver. Vamos abrir. Vamos abrir. O que será que tem aqui? O que você acha que tem aqui dentro? Comente aí. Vamos ver. O que você acha que tem aqui dentro? Presentinho da Vilma. Da minha esposa. Ó. Plastiquinho bolha já tá do lado também. O que será que tem aqui dentro? Vamos abrir? Um ovo de Páscoa. Laurides comentou. Alves, um pé. Uma nécessaire. Aí uma... A Lima, né? O que você acha que tem aqui dentro? Presentinho que eu ganhei. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Ah, vamos ver. O que será que tem... A Inês, um pé. Vamos abrir? Ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir pra vocês. Ó. O que será que tem aqui dentro? O que vocês acham que tem aqui? Ó. Vamos ver? O que será que tem aqui? Já dá pra ver ou não? O que tem aqui dentro? O que será que tem aqui dentro? Vamos ver? Uma carteira. A Marilda comentou. O que será que tem aqui dentro? Vamos ver? O que será que tem aqui dentro? Uau. Eu já vi. Que legal. Olha lá, pessoal. Ó. 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 Ó o que tem aqui dentro. Ó. 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 Vamos abrir? O que que tem aqui dentro? O que que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? Ahá. Um pezinho. Olha só que pezinho pequenininho. Que legal. A caixinha fica aqui. Vamos abrir? Vamos abrir, né? Tá no plastiquinho aqui. Um pezinho. Esse pezinho de criança. Vamos ver? Tem uma tampinha aqui. Olha só. Um pezinho. Pezinho. Mais um pezinho pra gente aqui, ó. Tenho tantos outros pezinhos, né? Tenho tantos outros pezinhos que a gente usa pra fazer aula. Ganhei um pezinho. Olha só que legal. Que bacana. Nossa. Será que isso aqui sai? É uma tampinha aqui? Não. Tá coladinha aqui em cima. Olha só que bacana. Que legal. Mais um pezinho pra nossa coleção. Para a gente fazer aula. Vamos estrear o pezinho? Vamos? Olha o presente. Quem gostou do presente? Do meu presente. Aí, ó. Ganhei um presente. Quem achou legal o meu presentinho? Um pezinho. Mais um pezinho pra gente aqui. Fazer aula. Pra vocês. Quem gostou do pezinho? Um pezinho diferente. Né? Um pezinho diferente. Parece que é um pé chato, né? Um pé chato. Não é um pé que tem curvatura. Mas é legal. Bacana. Eu gostei. Quem gostou? Eu adorei. Vamos lá? Hoje eu resolvi abrir o assunto. Abrir o presente, né? Já que eu ganhei o presente. Falei. Eu vou abrir na live. Adorei. Então vamos. Esse pé é marcado? Não. Ó. Esse pé ele não é marcado. É um pé bem interessante. Porque ele não é marcado. E ele não sendo marcado. Provavelmente vai ficar até mais fácil eu fazer umas aulas pra vocês. Tá? Vai ser mais interessante. Né? Aí eu posso. Vamos ver se eu consigo depois fazer alguma marca. Aí eu vou fazer um teste, né? Se eu marcando. Se depois dá pra apagar. Se eu riscar e depois dá pra apagar. Vai ficar bem legal. Porque dá pra fazer várias aulas. Riscando, apagando. Riscando, apagando. Essas aqui que vem com marcação. Essas marcações aqui não saem, né? É original da fábrica. E essa tinta não sai. Não sai de jeito nenhum. Já tentei algumas vezes e não sai. Ela é impregnada, né? Enfim. Mas esse pezinho aqui não tem marcação nenhuma. Legal? Vamos abrir então aqui pra gente fazer... Trazer perguntas. Quem quiser falar comigo, tirar alguma dúvida. Tenho dor no final da coxa esquerda. Área da perna, né? Então vamos lá. Vamos aproveitar o pezinho. Primeira aula do pezinho. Área da perna é aqui, ó. Perna aqui. E aí você pode estender até aqui assim, ó. Perna. Você trabalha nessa região. Já vai te ajudar bastante. Alaíde. Sou aluna do MAD. Estou quase aprendendo os cinco elementos. Legal. Parabéns. Cinco elementos é o top. É o 10. Vai te alavancar bastante os seus conhecimentos. Xerlei na parte de trás. Mas tudo bem. Faz a massagem aqui que vai te ajudar bastante na questão da perna. Tá bom? Professor, posso só fazer parte da parte emocional? A Eliane Freitas. Então, o emocional, fazer só parte emocional? Não. Não. Tá? Ah, vou fazer só o emocional no cliente. Você não deve. Por quê? Porque o cliente, certamente, ele traz consigo dores. Ele traz consigo dores. Além da parte emocional que não tá legal, certamente, todo cliente que tem parte emocional bagunçadinha, a parte física também tá estranha. Então, sempre começar com a parte emocional. Sempre. 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 Desculpa. Sempre começar com a parte física. Desculpa se eu falei com a parte emocional. Sempre. Sempre começar o trabalho com a parte física. Pra depois você avançar nas questões emocionais. Nunca fazer o emocional sem antes fazer a parte física. Vai por mim. Se fizer o contrário, vai dar ruim. Tá bom? Então, não faça o errado. Faça o certo. Professor, gostaria de ter umas dicas como conseguir trabalhar na área da reflexologia podal. Morena, você tá no lugar certo. Morena, fashion, moda e beleza. Você tá no lugar certo. Tá? Porque aqui eu ensino você. Aliviar as dores físicas. Aliviar as dores emocionais. E faturar dois mil reais. Com a reflexologia podal. Se você quer mais informações sobre como tudo isso ocorre. Informações sobre novas turmas que nós teremos. Na Bill aqui no Instagram. Você clica na Bill. E na Bill tem lá. Acho que vai aparecer pra você. Acho que quatro links. Na Bill. E tem a Bill de você falar com o suporte ao aluno. Manda uma mensagem pro suporte ao aluno. Que a minha equipe vai te responder. Como você se prepara pra próxima turma. Enfim. Tem muita informação lá. Que na Bill você tem todas essas informações. Tá ok? Rosa Lemos. Oi Rosa. De Portugal. Nossa. Duas alunas aqui de Portugal. Falando com a gente. Rosa Lemos. Também de Portugal. Beijinhos pra você também Rosa. Minha irmã semana que vem tá aqui. Estamos aqui ansiosos né. Domingo que vem. A minha irmã que mora aí em Portugal. Estará aqui comigo. Aqui em Sorocaba. Vai passar alguns dias aqui com a gente. Faz tempo que a gente não se vê. Desde ali o tempo da pandemia né. Não parou de viajar. Não dava pra viajar. Aquela loucura toda. Mas agora. Semana que vem. Domingo. Faltam oito dias pra eu rever a minha irmã. Faz aí uns três anos né. Uns três. Quatro anos. Que a gente não se vê pessoalmente. Vai ser muito legal. Saudades. A Luciene. A Luciene. Bom dia professor. Sou sua aluna da turma de março. Estou estudando apostila. E assistindo as aulas. Tenho muita dor no ciático. Qual é o ponto certo? Luciene. O ciático aqui na solinha do pé. Nesta região aqui ó. Você massageando essa regiãozinha aqui na solinha do pé. Região do ciático. Massageia aqui. Mas você também pode. Além daqui. Onde tem o tornozelo né. Dos dois lados né. Tornozelo. Eu gosto de falar tornozelo. Que é assim que todo mundo mais conhece. Tornozelo aqui. Tornozelo do lado de fora também. Você pega abaixo do tornozelo. Faz assim ó. Assim ó. Abaixo do tornozelo. Faz assim. Essa massagem é assim. Abaixo do tornozelo. E também massageia aqui a solinha do pé. Vai te ajudar bastante. Tá bem? Pessoal. Quem não está seguindo. Segue aí. Para você aprender cada vez mais. Como aliviar as dores físicas. Aliviar as dores emocionais. E faturar dois mil reais. Tá bem? A Eliane Freitas. Terapeuta. Fazer o curso do senhor. Só parte emocional. Pois a física. Já estou fazendo. Porém. Tenho dúvidas. Sobre a parte emocional. Então vamos lá. Eliane Freitas. Provavelmente está fazendo a parte física. Com uma outra metodologia. Com outro professor. Tá? Não quero desmerecer o trabalho do outro professor. Ou da outra professora. Não é isso. Mas eu entendo o que. O MAD. Que é o meu curso avançado. Das dores emocionais. O MAD. Entenda uma coisa. Ele está em cima do MDF. Que é o meu curso das dores físicas. Se você coloca o meu curso MAD. Em cima. Se tem. Se você pegar o MAD. E como base do MAD. Ter uma outra metodologia. Vai ficar um meio. Embaralhado para você. Vai ficar um tanto confuso. Vai demorar um pouco mais. Para as coisas aterrissar na sua mente. É isso que eu quero dizer. Não desmerecendo outro curso. Muito pelo contrário. Só que cada professor tem um método. Ele tem uma metodologia. Como ele caminha. Um serviço para o outro. Entendeu? Diz a mesma coisa. Começa uma obra. Sabe uma obra? Uma casa. Quando começa uma casa. E depois a casa. Não é finalizada. A casa fica parada. Por um mês. Um ano. Dois anos. Aí depois. Resolvem concluir a casa. Aí quem vai concluir a casa. Não é a mesma empreiteira. Ou não é o mesmo pedreiro. Ou seja. A pessoa chega. Tem que ter uma visão. Do que. A parte hidráulica. O que foi feito. Que tipo de cano. Que foi feito. Que tipo de fiação. Foi colocada. Quais são os conduítes colocados. E aí a pessoa. Quando ela chega. Até ela. Ela se adonar. De tudo isso. Que aconteceu. Na obra. Já. Isso leva um tempo. E eventualmente. Algum erro estratégico. Pode acontecer. Na hora da finalização. Porque. A estrutura. Não estava. Do jeito. Que a pessoa. Planejou. Que estava. Eventualmente. Os materiais. Colocados. Na fundação. Não são. Os materiais. Mais adequados. Para aquela. Cobertura. Entendeu. Qual é a cobertura. A parte emocional. Que você está me pedindo. Você está entendendo a analogia. A minha sugestão. Para você. É que você. Compreenda bem. O MDF. O módulo das dores físicas. Para você poder fazer. O curso MAD. E como que você compreende bem. O MDF. Fazendo ele. Do contrário. Você pode encontrar. Muita dificuldade. E por que que eu falo isso. Porque este recado. Eu já dei. Para outras alunas. E teve aluna. Entendeu o recado. E fez aquilo que eu orientei. Teve aluna. Teve aluno. Que. Não. Eu vou arriscar. Eu vou pegar. Só o MAD. Porque eu já tenho. Curso básico. O curso. Inicial. De um outro professor. De uma outra metodologia. Aí chega no MAD. Não consegue. Fazer essa conexão. Das dores físicas. Com as dores emocionais. Aí o aluno vem. Poxa. Professor. O senhor me alertou. Mas eu tentei fazer. Está difícil. Fazer o MAD. Aí eu falo. Para o aluno. Lembra. Que eu comentei. Que o ideal. É fazer o MDF. É. Mas eu já tinha. O curso básico. E tal. De uma outra metodologia. Então. A outra metodologia. É outra metodologia. São outros princípios. Outros fundamentos. São outros princípios. São outros princípios. Porque tem coisa. Que eu falo no MAD. Que eu. Entendo. Que você já viu no MDF. Então. Eu não vou falar no MAD. Aquilo que eu já falei no MDF. Eu não vou ser repetitivo. No curso avançado. Sobre coisas. Que está na base. E aí. Quando eu falo alguma coisa. Ó. Faz isso. Isso o que? Não sei o que é isso. E se não sei o que é isso. É aquilo que está no MDF. Aí você fica. Patinando. Eu não quero que você. Meu aluno. Que você. Minha aluna. Fique patinando. Tá bem? Mas é. Prerrogativa. Sua. Quando as inscrições estiverem abertas novamente. De você. Vir pro MDF. Pro MAD. Ou pegar só o MAD. Mas o aviso está dado. Tá bem? Eu sou muito claro com isso. A Luciene. Do São Gonçalo. Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Celeste. Feliz Páscoa. Prof. Obrigado. Prof. E comunidade. Legal. Bacana. Vamos lá. Na Deneu. Prof. Eu adoro quando o pessoal me chama de prof. Estou muito insegura para atender clientes com problemas emocionais. Pois só tem o curso MDF. É lógico. É isso mesmo. Se você quer atender o cliente que está passando por crises emocionais. Se você não tem a instrução emocional. É uma questão lógica. É muito claro isso. Senão não faria necessidade o curso MAD. Entendeu? Por isso que é necessário ter o curso MAD. Porque no curso MAD você se capacita. Para você trabalhar essas dores emocionais do seu cliente. Está bem? Então, Deneu. Conversa com a nossa equipe de suporte. Manda uma mensagem para eles. Se você está querendo o MAD. Se você, nesse momento. Se você pode. Se você quer. Se você deseja agora. Ter o curso MAD. Manda uma mensagem para a equipe de suporte. Fala com o João Paulo. O João Marcelo. Ver se é possível abrir uma vaga para você. Para que você possa ter essa clareza. Do MAD. Avançar, por exemplo. Cinco elementos. Está vendo? Deixa eu tirar uma claridade aqui. Está vendo? Cinco elementos. Da medicina tradicional chinesa. Eu uso. Todo santo dia. No MAD. Todo santo dia. E todo cliente precisa. Já vou adiantar para vocês. Todo cliente precisa que você faça. Faça a parte emocional. É indispensável. Porque hoje em dia. Todo mundo está passando por. Alguma questão emocional a ser resolvida. Ou uma boa parte. Se nem todo mundo. Uma boa parte. Está bom? Tudo no seu tempo. Então se você pode. Manda uma mensagem para a equipe de suporte. Certamente. Eu acho que você já falou com o João Paulo. Com o Marcelo. E aí pergunte a eles lá. se é possível abrir uma vaga do MAD para você. Está bem? A Luciene. Muito obrigada professor. Obrigado você Luciene. A Shirley Veiga. Torno final da coxa. Então perna. Alto da perna. Então vamos lá. A perna no pé. Esta região aqui. É a região da perna. Está? Opa. Vou colocar bem aqui. Aqui é a região da perna. Massageando esta região aqui. É a região da perna. Você pode massagear aqui. E vir até aqui em cima. Aqui. Aqui. Vai ajudar bastante a você. Está bom? Joia. Seguindo aqui em frente. Mais perguntas. Silvana. Bom dia professor. Fui convidado a participar de um projeto para emagrecimento para mulheres. E gostaria de confirmar se trabalha nas regiões da parte digestiva, ansiedade e a linfática. Com certeza Silvana. Primeiro parabéns. Está vendo aí? Minha aluna Silvana. Está vendo os resultados surgindo? As estratégias que eu ensino no curso. As cortesias. Você se divulgando, sendo fiel ao método. As oportunidades começam a surgir. Então as pessoas precisam saber que vocês existem. A Silvana fez o passo a passo. Começou a se divulgar. E aí despertou. O pessoal está num projeto de emagrecimento. Estão querendo que ela vai trabalhar lá. Parabéns. Então você quer confirmar se deve trabalhar a região digestiva? Com certeza. Deve trabalhar a ansiedade? Muito provavelmente. Porque quem tem ansiedade, quem tem obesidade, está ali. Ela fica ali com ansiedade. É por causa da ansiedade que ela come muito ou come pouco. Isso, aquilo. Pode estar no estado depressivo também. Uma pergunta que você não fez. Tem que trabalhar a depressão? Provavelmente sim. A depender da cliente. Lembra? Silvana. Não vai colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu vou falar bem simples mesmo. De um jeito que vocês possam entender. A gente não deve colocar os nossos clientes, todos eles, no mesmo balaio. Não é porque no local que você está indo, é um local específico de um projeto de pessoas, de mulheres obesas. Não é por isso que todo atendimento vai ser igual. Ledo engano. Grande engano. Gigantesco engano. Ah, mas todas são obesas? O tratamento é um só. Não, 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 não. Não é assim que eu ensino. O que é o que eu ensino? É você estudar o seu cliente. E quando você estuda a sua cliente, você elabora para ela um protocolo específico para ela. Porque cada cliente tem uma demanda. Cada cliente tem uma necessidade diferente. Num, até um determinado momento da terapia, a terapia é semelhante ou ela é igual. Por exemplo, protocolo geral. Protocolo geral é para todo mundo. A cliente não tendo contraindicações, aí ó, já entra numa outra seara, né? Ela não tendo contraindicação, protocolo geral, aí sim, protocolo geral é para todo mundo. Mas e aí? Ela está muito ansiosa? Você faz um trabalho com ansiedade. De que jeito? Ó, lembra? Cinco elementos. Se ela está muito ansiosa, é porque os cinco elementos estão bagunçados. Então a sua função, Silvana, e vocês que são meus alunos, é o quê? Harmonizar os cinco elementos do seu cliente. A partir do momento que você harmoniza os cinco elementos do cliente, o cliente encontra nele forças, encontra entusiasmo, encontra energia para a mudança de hábitos. Está vendo? Nossa, já mudou o assunto, é a mudança de hábitos. Quem é obeso, quem é obesa, todo mundo tem hábitos, né? Todos nós. Eu tenho hábito, tenho um jeito de ser o meu dia a dia, o outro tem outro jeito. Então existe uma certa semelhança, certa semelhança das pessoas que são obesas. Temos, aspas, os mesmos hábitos ou hábitos semelhantes. Então, como é um grupo de pessoas, você pode trabalhar nesse grupo, nesse conceito de hábito. Já que elas estão reunidas em grupo, quem está reunido em grupo, cria mais força para a mudança de um hábito. Eventualmente um hábito não saudável. Aí você começa a trabalhar esse pessoal e aí todo mundo começa a entrar na mesma vibe. E entrando nessa mesma vibe, a tendência é da melhora do conjunto da obra, né? Do conjunto das pessoas que estão nesse grupo, tá bom? Parabéns, Silvana. Segue em frente e me mande notícias, tá bem? Quero saber como que está o seu projeto aí. A Shirley Veiga. Penso ser uma dor muscular, pois no raio-x não aparece nada. Então, né, Shirley Veiga, acho que ela é de Portugal, é assim, ó. Eu costumo dizer de uma forma respeitosa, tá? Respeitosa e não de menosprezo. Mas nós que trabalhamos com a reflexologia, eu que ensino o meu método SPO, simples, prático, objetivo, eu digo assim, que eu sou o terapeuta do nada. Professor, que história que é essa? Terapeuta do nada. Por quê? Foi aquilo que você falou. Foi lá, fez raio-x, fez isso, fez aquilo, análise daqui, análise dali e nos exames não dá nada. Não dá nada. Por quê? No exame não consta que tem uma lesão. Mas a dor é real. A dor é real. Mas não consta a lesão, outros exames, aqui, 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 enfim. Vasculha a pessoa de cima a baixo e não encontra nada. E a dor existe. Então, eu e você, minha aluna, meu aluno, nós somos terapeutas do nada. E a gente consegue ajudar esse pessoal. E, ó, muito respeito com esse nada, tá bom? Muito respeito. Porque é nesse nada que a gente encontra a dor. Ó, esse nada é isso aqui, ó. Porque nos exames médicos, clínicos, coisa e tal, não se detecta o desalinhamento energético, tá? Então, vamos definir, vamos definir o nada. Vamos dar uma definição para o nada, tá? Esse nada, o que que é? O nada, deixa eu deixar o pezinho que eu ganhei de presente hoje aqui. O nada, o que que é o nada? É a desarmonia energética. Escrevam agora. O nada é a desarmonia energética. A Silvana, professor, tem o zumbido no ouvido, onde posso aplicar a massagem. Então, vamos lá, zumbido no ouvido. Debaixo do dedinho e debaixo do outro dedo aqui, ó. Tudo aqui embaixo, tudo aqui embaixo, é a parte do ouvido, sinos e nariz. Legal? Dor de cabeça. Quem perguntou pra dor de cabeça, massageia a pontinha dos dedos, tá? Todas as pontinhas, um minutinho em cada pontinha do dedo. Tanto no pé direito, quanto no pé esquerdo. Você já terá aí grandes resultados no alívio das dores. Faz isso no pé direito. E depois você faz a massagem um minutinho em cada dedo no pé esquerdo. Depois você comenta aqui abaixo se você melhorou, o quanto melhorou. Então, bom dia para o senhor. Aprecio muito todas as suas... Tenho sempre compartilhado e guardado e já usei na minha família, sabe? E em mim. Eu não quero, assim, não vou, assim, como o senhor disse, pode fazer pra outras pessoas, a vizinhança, porque eu moro em uma chácara. Então, é meio difícil, sabe? A locomoção. Eu tenho 83 anos. Mas eu... Eu desejo muito aquele papel grande lá, com o meu nome, que diz... Que tem os dois pés. Eu mato isto. E eu queria que o senhor... Como é que eu faço pra adquiri-lo? Porque a minha família é grande. Eu tenho... Agora tenho sete filhos, mas eu tinha oito. Tenho treze netos e tá vindo a quarta bisneta. É uma família grande, numerosa. Então, eu passo usando os seus métodos, que eu acho incríveis. Que eu gosto muito da... Você já conseguiu ajudar as pessoas aí? Já, sim. O meu genro estava... Ele fez uma operação. Fez um transplante de fígado. E agora, ele foi bem tudo. O organismo dele aceitou, né? Só que ele sentiu muita fraqueza. Já teve que tomar também injeções de ferro, devido a alguma anemia, né? E a pressão dele varia muito. Às vezes, sabe? Às vezes, baixa demais. Às vezes, só minimais é baixar. Deixa eu te perguntar uma coisinha, Maria. Maria, você é nossa aluna? Você adquiriu o curso? Eu fui aluna sua, há um mês atrás. Só que eu entrei no curso, porque eu não tenho condições de pagar. Mas agora, fiquei muito interessada no mapa. E eu queria... Será que será possível? Segura um pouquinho. Deixa eu te explicar algumas coisas, tá bem? Algumas coisas extremamente importantes. Para o seu cliente que foi transplantado do fígado... Faz quanto tempo que foi transplantado? Acho que já faz uns sete, oito meses. Só que, no geral, ele está melhor, né? Não, segura. Espera um pouquinho. Deixa eu te orientar. Casos assim, me acende a luz que você precisa ter uma atenção brutal com isso. E uma atenção brutal quer dizer que é contraindicado. Se é contraindicado, para fazer a massagem, você precisa ter método. Você precisa ter critério. Se você não tiver um método, se você não tiver o critério da cautela, ao invés de ajudar, você pode atrapalhar. Eu sei. Então, reverta. Isso. Então, segura, deixa eu te explicar. Então, você precisa se atentar quanto a isso. Ah, mas eu quero fazer, quero fazer, tá? Então, para você fazer, ter essa consciência daquilo que você pode e daquilo que você não deve fazer, essa consciência, ela está dentro do curso. Sim. Bom, lembrando uma coisa. Eu não estou falando dessa forma como vendedor. Eu compreendo. Estou falando dessa forma como professor, tá? Lógico que eu tenho interesse de vender meus cursos, tenho interesse, mas eu quero te orientar que você está correndo risco em dar esse estímulo sem saber, sabe? É um tiro no escuro. Pode dar muito certo, mas pode estar me dando muito errado. Onde eu estou acertando esse tiro? Quero que você tome essa atenção, tá bem? Uma outra coisa. Você falou do mapa, mapa grandão e tal. O mapa, ele é material do curso. Em sendo material do curso, ele só está liberado, vem dar para quem é aluno, bom? São essas duas orientações e esclarecimentos que eu quero deixar para você. Sim. Bom? Agora, eu só queria dizer para o senhor que eu fiz a massagem nos pés dele, porque ele estava com dores no intestino. Estava com medo. Fez os exames, o médico disse que ele não tem nada no intestino, que é só de origem nervosa. Daí, eu fiz uma massagem relaxante ali nos dois pés, como o senhor ensinou, fiz a massagem, porque eu tenho várias aulas gravadas suas. Então, eu usei a massagem relaxante, e como ele tinha problema de dores nos intestinos, eu peguei aquela parte do intestino na sua do pé, aquela parte molinha, e fiz como o senhor disse, sabe? Fiz a massagem ali e apliquei o reit, porque eu tenho um poder também. Eu não quero ser soberba. Só estou contando uma coisa que eu ganhei de Deus. Um dom de tirar as dores das pessoas com a imposição das mãos. Graças a Deus, eu sou tão abençoada, doutor. O senhor nem queira saber. Eu acredito, por isso eu acredito no dom e rio. Acredito no rei. E é assim que eu faço, sabe? E você sabe que ele passou as dores, não teve mais as dores no intestino, e dormiu as noites que ele não dormia, usando o seu método. Parabéns. Obrigado. Eu também sou reikiano. O reikiano é fantástico. Maria, adorei falar com você. Tome os devidos cuidados aí. E se você, à medida do... Se você puder, venha para o nosso curso. Eu vou ver, doutor. Eu vou ver. Então, precisa mandar uma mensagem. Clicar na bio. Tem a bio aqui no Instagram. E lá na bio tem os contatos do suporte. Manda uma mensagem para eles. Muito obrigada. Que Deus o abençoe, doutor. Muito obrigada. Uma feliz pássaro. Os senhores e seus familiares. Obrigado, Maria. Tchau, tchau. 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 Respondi várias perguntas aqui ao longo da aula de hoje. Temas variados, tá? Então, para você depois assistir a gravação, tem temas variados. Para ir sobre várias. Para ir sobre desarmonia energética, né? Que nós terapeutas do nada, né? Tinha terapeuta do nada. O que é isso? Os clientes vão, fazem exames e não dá nada. Só que a pessoa está com dor. O que é o nada? O nada é a desarmonia energética. Então, eu trabalho na harmonização energética. Através da reflexologia, através da harmonização com cinco elementos, usando a reflexologia, harmonizando o cliente desarmonizado, a dor vai embora. É assim que a gente faz, tá bom? É assim que a gente faz. E para quem ficou interessado em saber mais sobre o curso, como consegue tudo isso, todas essas façanhas, né? Manda uma mensagem para mim em porto, clicando na bio. Começa a me seguir, né? Se você não me segue, começa a me seguir. Mas na bio, aqui no meu Instagram, tem um link. Você clicou nesse link, vai abrir quatro outros links. Vai ver qual é o assunto que você quer saber. Ah, eu quero falar com a equipe do professor. Quero saber sobre novas turmas. Quero saber como que faz para ser aluno. Quero saber quanto custa. Quero saber o que tem dentro do curso. Quero saber o que tem de diferente nesse curso, né? Enfim, quer informação? Clica na bio. Na bio tem lá os links. Clicou lá, mandou uma mensagem. Nossa equipe está sempre prontidão para te atender, ok? Quero que você possa ter um excelente aproveitamento da aula de hoje. Se você chegou agora, depois você assiste o replay. Eu vou concluir a aula agora. Quero desejar para vocês uma feliz paz, com a saúde e paz para você. Muita luz, discernimento, clareza em tudo aquilo que você faz. E se quiser aprender como aliviar a dor física, aliviar a dor emocional, quiser aprender a harmonizar o campus energético com a reflexologia podal, clica na bio e manda uma mensagem para o meu suporte. Se é isso que você quer, vem para cá. Tchau.